Bom dia, vamos fazer uma caminhada agora e filmar um pouco aqui da natureza, né? Falar um pouquinho, tá ventando. Fazer uma caminhada e filmar. Tô indo pra casa agora. Já andei bastante, agora resolvi filmar. Vamos andar um pouquinho, até chegar em casa. É, hoje não tem arara, nem os papagaio não tá aqui, os louro, né? Maritaca também, os tucano. Nossa, até deu uns bichos. Sabeu tudo. Hoje não tem nada. Nossa, não vi nenhum. Nem pombo, nada, nada, nada. É, será que estão de férias, de greve? Nossa, não tem nada aqui. Parada, é fecheio. Por aqui. Tucano. Parada. Nossa, não vi nada hoje. Nem pardal. Não estão aqui hoje, não. Só porque eu falei, ó. Já tô escutando barulho. Estavam ali na manga. Mas as araras não estão aqui, não. Só porque eu falei. Nossa. Nossa. Mas tá faltando mais bichos, arada. Tá faltando. Entendi que é um barulheiro. De arara. Nossa. Só teve aqueles lá mesmo. O resto foi embora. Não tem mais não. Uma hora dessa tá quente, hein? Oito e quarenta da manhã. Tá super quente. Nem o meu cachorrinho não tá aqui comigo. Ele que gosta de andar, o Juca. Nem ele não tá. Nossa, tô chegando. Falta mais um pouquinho. Aí. Não, hein? Não tá afim, não. Ali, ó. É um pé de tamarindo. Olha como que tá florando Tá verdinho já Tá florando Vai dar muito tamarindo ano que vem Nossa E perde tamarindo aqui Vai dar até dó Perde muito tamarindo Bom, quando tiver mais novidade Eu posto, até mais